Ah, 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 ah Eu gosto dessa novinha que no quarto o bicho pega Faz coisas absurdas que não passam na novenha Se tu tá triste vem pra cá que nós vai te fazer feliz Se tu tá triste vem pra cá que nós vai te fazer feliz O DJ Azevedo vai te passar visão Toma, 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 toma piroca Se tu tá triste vem pra cá que nós vai te fazer feliz Eu gosto dessa novinha que no quarto o bicho pega Faz coisas absurdas que não passam na novenha Faz coisas absurdas que não passam na novenha